Oi Calora Valeu O que o chão 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 O revoque dos soldados por mim nos mãos Com este calor que põe Para entender Que o coração e a mente É a força claramente Me faz bem, me faz bem, me faz bem Para falar que o tempo é que me chai Me faz bem, me faz bem, me faz bem Me faz bem, me faz bem O revoque dos soldados por mim nos mãos Com este calor que põe Para entender Que o coração e a mente É a força claramente Me faz bem, me faz bem Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.